Do que nós somos feitos? Do que é feito todo o universo? Essa pergunta o ser humano tenta responder desde a Grécia Antiga. Mas qual é a resposta? Se você respondeu prótons, elétrons e nêutrons, deixa eu te contar, o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Eu sou o Professor Jota e hoje eu vou te explicar o modelo padrão da física de partículas. Em outras palavras, eu vou lhe contar do que tudo é feito. O modelo padrão para a física de partículas ganhou grande destaque do início do século XX até agora. Isso porque pesquisas muito importantes foram feitas. Afinal, quem nunca estudou o átomo de Rutherford, o átomo de Born, no ensino médio. Aceleradores de partículas foram construídos a partir da década de 60 e isso propiciou com que novas partículas fossem encontradas. Destaca-se, por exemplo, a construção do LHC, o grande colisor de Adlons pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Em 2013, foi descoberto lá o bóson de Higgs, uma previsão teórica de Peter Higgs em 1960. Dessa forma, você precisa entender que o que eu vou te passar agora de modelo padrão para a física teórica é algo que está em construção, aliás, está em construção desde a Grécia Antiga. O conceito de átomo, por exemplo, vem da Grécia Antiga. Átomo, em grego, significa indivisível. Não sei se você sabia. Sem mais delongas, vamos lá entender o modelo padrão de física de partículas que nós temos hoje. Primeiramente, a gente tem que separar as partículas em dois grupos. Os férmions e os bósons. Férmions são partículas que possuem massa e, portanto, compõem toda a matéria. Eu, você, seu carro, as estrelas e os planetas. Já os bósons são partículas que não possuem massa, como, por exemplo, o fóton, a partícula de luz. Os férmions, partículas que possuem massa, são separadas em duas categorias, os quarks e os leptons. Entenda que toda a matéria do universo é composta de quarks e leptons. Os quarks e os leptons, elas aparecem de três formas diferentes, que nós vamos chamar aqui de três gerações diferentes. A primeira geração é composta dos quarks up e down e dos leptons elétron e neutrino. Entenda que essa primeira geração compõe a maior parte da matéria do universo. Por exemplo, combinados em grupos de três, um próton, por exemplo, é feito de dois quarks up e um quark down. Já um nêutron é feito de dois quarks down e um quark up. Quer dizer, o próton e o nêutron que fazem parte da matéria fundamental, eles são feitos de quarks. Não é o homem que não gosta de ouvir uma coisa dessas, né? Já os elétrons, que são leptons da primeira geração, eles compõem juntamente com os prótons e os nêutrons a matéria fundamental, o átomo, e eles não se dividem, né? Isso é interessante ressaltar. Diferente dos prótons e dos nêutrons, o elétron não se divide. Já o neutrino de elétron, que também são leptons de primeira geração, são as partículas mais numerosas do universo. Só pra você ter uma ideia, por segundo, num dia ensolarado, passam por você um trilhão dessas partículas por segundo. Entretanto, o neutrino praticamente não interage com a matéria. Isso significa que é muito difícil de detectar o neutrino e também que ele não vai fazer mal pra você. Afinal, passam muito deles por você todo dia e quem não gosta de um salzinho, né, gente? Na segunda geração nós temos os quarks, charm and strange. É isso mesmo que você ouviu. É o tipo assim, o charmoso e o estranho. A galera gosta de nomes diferentes. E os leptons Moon e Neutrino do Moon? Essa segunda geração, ela tem muito mais massa que a primeira geração. E a terceira geração, ela é composta dos quarks Top e Bottom, e também dos leptons Tau e Neutrino do Tau. A galera gosta dos nomezinhos, hein, meu filho? A terceira geração tem ainda mais massa que a segunda geração. Entretanto, é importantíssimo ressaltar que a segunda e a terceira geração são mais raras no universo. A primeira geração de quarks e leptons são as mais comuns. Sendo assim, a gente fecha as partículas de matéria que são os férmions. Importante também dizer que existe a antimatéria, é algo real. Portanto, cada partícula dessa que eu apresentei pra você, possui a sua antimatéria. Que na verdade é a mesma partícula, porém com a carga oposta. Por exemplo, o elétron tem carga positiva. O antielétron, né, que nós temos até um nome pra ele, chama-se pósitron, ele é igualzinho, só que com carga positiva. E finalmente vamos falar dos bósons, ou seja, as partículas que não possuem massa. Essas partículas, elas funcionam mais ou menos como um mensageiro, ou seja, eles que produzem a interação entre duas partículas que possuem massa. Os bósons mediadores estão diretamente ligados às interações fundamentais da natureza. O fóton, por exemplo, é um bóson que está diretamente ligado à interação eletromagnética, que produz o eletromagnetismo e também a luz. Já os gluons são os bósons vinculados à interação nuclear forte, que dá, por exemplo, coesão ao núcleo do átomo. Você nunca pensou que dentro do núcleo do átomo possuem prótons tudo juntos? Mas próton repele próton. Como é que eles ficam juntos ali? Exatamente, interação nuclear forte. Os gluons, já os bósons W+, W-, e Z0 estão vinculados à interação nuclear fraca. Essa interação nuclear, por exemplo, é extremamente importante na radioatividade, no decaimento radioativo, e também na fusão nuclear, que é o que o Sol faz a todo momento. Ainda existe mais um tipo de bóson chamado bóson de Higgs. O bóson de Higgs, conhecido recentemente como partícula de Deus, ele não representa exatamente uma força, mas sim um campo. Esse campo de Higgs fornece massa às partículas que interagem com ele. Quanto mais a partícula interagir com o campo de Higgs, mais massa ela vai ganhar. E esse é o modelo padrão que nós temos hoje para as partículas elementares. Entretanto, esse modelo padrão não explica tudo. Até hoje, a gente não consegue relacionar o modelo padrão com uma das forças mais fundamentais da natureza. A gravidade. Para isso, os físicos sugerem a existência de um bóson específico, chamado graviton. Ou seja, esse graviton produziria a interação gravitacional. Entretanto, isso ainda é apenas uma hipótese. Não conseguimos comprovar a existência do gráfico. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, agora é hora de você me ajudar. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Compartilhe com os amigos. Comente aqui o vídeo, o que você achou. Me diga ideias para vídeos no futuro. E nós vamos continuar aprendendo física de um modo dinâmico e divertido. Essa é a ideia. Toda sexta-feira eu posto vídeo novo aqui, galera. E também de quarta-feira eu faço vídeos ao vivo no YouTube. Vou deixar a indicação aqui de outros dois vídeos que eu creio que você vai gostar. Assiste lá. Estão bem legais. E é isso. Até a semana que vem, galera. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.